Eu vejo também que a gente é muito crítica com a gente e também essa história de se comparar. Tem hora que a gente pega e faz assim, é, a gente é crítica com a gente mesmo, que a gente fica olhando os detalhes. Fala assim, ah, o meu cabelo, meu cabelo não tá bom hoje. Ah, meu olho tá ok, minha boca tá não sei. A gente vai por pedaços nossos. Eu acho que tem uma coisa da mulher, da autoestima da mulher, muito ligada à percepção do outro. Então, muitas mulheres ficam nesse lugar, assim, tipo, a percepção desse homem exigente, a percepção das outras mulheres. A tal sociedade. Exato, e aí a gente fica presa também, às vezes, nesse lugar, se preocupar muito mais do que os outros estão falando ou pensando do que na gente, com a gente mesmo, no espelho.